Olá, malta! Muito bem-vindos a mais um vídeo do CorlineTV e muito bem-vindos à série do Querida Comprei no Turbo. Hoje já estou... Já tenho a vestimenta correta, hoje vou fazer um bocadinho de rua, tanto desito sempre aqui, sempre a fazer coisas no estúdio, sempre fechadinho no estúdio. O Pedro também já dá um bocadinho cansado de estar sempre no estúdio, mas é lá que ele tem que se aguentar. Eu hoje vim à rua porque tenho que ir buscar ali um materialzinho à Sofrapa, que hoje é sábado, mas fiz um timezinho comendo assim meio à pressa, mas felizmente eles estão abertos ao sábado, portanto vou lá buscar agora umas coisinhas que o Pedro me pediu e vou aqui num hot hatch, porque o meu MX-5 não conseguia provavelmente guardar na bagageira aquilo que eu ia precisar, portanto trouxe um pocket rocket que eu se calhar depois vou-vos desafiar a adivinhar, porque vocês são pessoas que adivinham tudo, só pelo forro do teto já sabem que carro é. A única coisa que eu vos posso dizer é que faz jus ao nome da série do querida Comprei um Turbo. É um Turbo. Está bem? Vamos lá fazer as comprinhas? Vamos lá então. Arranca! Para quem conhece Ben Martins, a Sofrapa de Sintra fica ao pé do colégio Afonso 5º, portanto super fácil. É uma lojinha ali escondida. É pequenininha mas é de boa vontade. Bom dia. Obrigado. Não sei se estão preparados para isto, mas aqui vai. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Eu não vejo como é que isto não havia de funcionar na realidade. Má línguas dirão que isto é um estrado com luzes. Para mim é um carrinho de roubamentos noturno. Já chegou o Pedro e estava ali a brincar um boquinho com o carrinho. Mas antes de mais, arranjei já uma t-shirt ao Pedro. Uma camisola. E arranjei em preta porquê? Primeiro porque houve muita gente que pediu que se calhar preta também era gira além. Porque esta é azul porque realmente o carro é azul. É mais gira. Esta é em preto porque houve muita gente que pediu. Mas fundamentalmente porque o Pedro é o único que trabalha aqui nesta oficina. E vai se cagar todo. Portanto o Pedro vai andar de preto e eu vou andar de azul enquanto isto aguentar azul. Porque eu não sei quanto tempo é que vai aguentar. Ainda assim, se querem passar pelo site da Petro Heart. Já sabem, dão caralho na MTV para 20% de desconto. E terem uma camisola igual a esta. Ou outras que queiram. Está bem. Obrigado Petro Heart. Eu tenho desde já a dizer que isto hoje vai ser muito complicado. Porque o Pedro está meio afónico. O Pedro grita imenso durante o seu dia. Este é o sítio usando onde ele está mais tranquilo. E hoje está assim. Eu vou tentar traduzir-vos sempre o máximo possível daquilo que ele falava. E vocês vão perceber a idade do que ele diz. Eu vou falar para vós mesmo. Vocês vão perceber. Eu vou falar para vós. Vamos trabalhar Pedro. Bora. Vamos embora. Pedro, conte-nos um bocadinho o que é que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Então hoje vamos começar a desmontar aqui o exterior do carro. Vamos tentar desmontar o exterior do carro. Vamos começar pela parte de trás. Vamos começar pela parte de trás. É sério? Deixa eu repetir. Não é só para as pessoas perceberem. Não estou a perceber agora. É inteligência aqui em baixo para passar. O que eu vou fazer hoje. Vamos começar pela parte de trás. Exatamente. Vamos tirar para-choques. Aham. As abas. As abas. Certo. Os frisos. Tirar aqui as embaladeiras. E depois para-choques de sua frente. A ficar todo descascado. Para ver se temos aqui alguma surpresa. Não vamos ter de surpresa. Temos todas as surpresas que vimos ter tido. Isto agora vai ser sempre incrível. Ah já devem ter visto no episódio anterior. Viram de surpresa. Se não viram vão ver. Exatamente. E... Vai ser interessante hoje. Vai ser de surpresa. Muito interessante. Outra coisa que também felicitei aqui o Pedro hoje foi a introdução de umas maravilhosas luzes que o Pedro que achava se não via bem as coisas. Olhem agora aqui para fazer o raio-x ao Pedro. Impressividade feira. Já. Agora temos luzes. E... Há muita coisa. E... Eu vou ter uma promoção. Especial para estas luzes. Quem é como eu. Que se arma em mecânico. Aproveitem. Já. Vamos ter um código OSRAM60. Que vão ter 60% de desconto nestas luzes. Feitas no site da Sofrapa. Loja.sofrapa.pt E pá. E se já não tem desculpa que não veem as coisas. O que é Pedro? É um misto de pequenos grampos e aqui umas molas e depois supostamente puseram aqui fita de uma... Dupla face. Dupla face. E era suposto ter... Supostamente os grampos era suficiente, era isso? Era suficiente, mas... Mas eles não quiseram. Não quiseram. Eles puseram mais coisas. Porque supostamente os grampos iam estar aqui colados. Ora bem. E ficaram cá, não é? É isso que eu estava a tentar tirar daqui. Estás a tentar tirar? É. Eu vou tentar tirar. Tentamos os dois. Não para exatamente. Se for agora uma empresa de pastilhas para a garganta que quero patrocinar o próximo episódio nós também estamos receptivos. Atenção. Obrigado. Tens preferência pelo sabor. Se queres limão... Estou-te em forno a ti. É pá, porque é que isto sempre acontece, meu? Quando tu ligas a câmara sempre que qualquer coisa salta porra. É, sou eu. Eu só consegui apanhar algumas, Pedro. Moral da história. Porque é que o seu Pedro já conseguiu partir outra vez? Eu não consegui partir. Isto é aqui uma aventura em que já deve ter partido numa altura em que tiraram isto e simplesmente remendaram isto. Ok. Mostra-me como é que isto está lá por dentro. Ok. Temos aqui isto partido. E aqui desta zona. Por isso temos mais uma peça para arranjar. Tens aqui uma outra fechadura. Sai assim. Temos aqui mais outra peça partida. Outra peça partida. Ou seja, tínhamos que usar esta peça de qualquer das maneiras. Boa, meu. E temos aqui o símbolo original. Não liguei. Isto é especial. Eu vi em alguns sítios, Pedro, se me permites, que este fundo preto era pintado da cor do carro. Sim. Há alguns modelos que tens um fundo pintado. Por exemplo, o meu vermelho. Por isso é pintado da cor da carroçaria. O azul é em preto. Ah, então está bem? Para isto está bem. Olá? Alguma coisa? Pedro, olha lá o que é que eu tenho aqui. Queres dar cabo da minha dieta? Pedro, isto não faz mal, Pedro. O que é que se passa hoje em Natal? Hoje estou-te a animar. Estás com esta dificuldade de barroquidão e eu decidi trazer-te um miminho. Por quê? Porque o Pedro a saímos do lado... A gente grava sempre isto entre as seis, o Pedro foge do trabalho, vem e... E pronto, vem sem lanche. E depois a gente acaba tipo às onze da noite, meia-noite, não jantamos. Eu ia tomar o outro, porque como estou gordo, preciso mesmo ainda emagrecer. Mas o que é que estás a achar, só Pedro? Não posso comer isto. Porquê? É muito doce. Não, porque tens que acabar o resto do carro. Eu fico aqui a devorar isto. Tu, como praticante exímio da corrida extra longa, este menino é mínimo para correr quantas horas? A seguidas? Entre uma hora e meia a três horas e pouco. Depende da distância. Depende de... Eu não consigo estar sentado no sofá a essa quantidade de tempo seguidas. Não esqueças que eu faço trail. Pois faz, este menino uma vez está a correr. Tu, como pessoa que preza a condição física e que valoriza muito o esforço envolvido numa prática intensa de duas a três horas a correr, e depois imagino que tenha uma alimentação muito cuidada... Com bem. Hidratação também. Hidratação também. O que está a achar desse pequeno muffin com 92% sugar free? Acho que vou começar a pedir às organizações para começarem a pôr isto nos abastecimentos. Isto era qualquer coisa. É porque não é muito doce, pois não? Não. Mas é fofinho lá dentro, é tipo assim meio úmido. Ah, parece que é fofinho. Pois. É fofinho, disse ele. É comum. Vamos atacar aqui no vidro de traseiro. Este há borrachas. O Pedro diz que é fácil. É fácil? Se me ajudares? Acho que quando a torna-se mais fácil. Isto não tem nada a ver com o parambresis da frente. Lembra-se? Eu não lembro, Pedro. Está gravado? E este tinha era original, ou não? Este era original do carro. Boa! Vês como foi fundamental? Ora bem, vou desapontar aqui. Aqui em baixo. Aqui? Assim em baixo. Na estrutura, exatamente. É isto, não é? Aqui em baixo, ser youtuber e ser mecânico é um trabalho que não é valorizado pelas pessoas. E no fundo, eu gosto muito de pôr a mão na massa e sentir o que é mecânico. E no fundo aprender. Sempre ser o Guilherme que está a aprender estas coisas. E eu tenho aprendido muito com o Pedro. Eu sinto também que colocam muito a vida de mecânico como uma vida pior do que ela na realidade é. Porque quantos é que são os sítios em que uma pessoa pode trabalhar deitada? Não é? Para o Hugo é toda a hora. Não sei como é que é suposto puxar isto. É para fora? Para fora? Abre. Puxa para ti. Não dá. Não dá. Não dá para fora. Ai ai. Ai ai. Epá. Olha. Está impecável Pedro. Temos apoios todos. Tem sim senhora. Aqui nos laterais está tudo ok. Tem aqui o ponto de guia de encaixe lateral. Ok. Aqui por baixo também está corredito. Aqueles parafusos que o tiraste. Boa. Portanto temos um bom para-choques. Temos. E tem o freeze original. Excelente. O freeze vamos ter aqui tirado mas tira-se cá depois na pintura, não é? O freeze já vamos ser eles a tratar do assunto. E depois vamos pôr um freeze novo porque isto já tem aqui uns piquitos, não é? Exato. E chama-se que eu sei a recuperar. Ok. Vamos às abas. Portanto enquanto o Pedro procura ali coisas, estamos a tirar agora as abas laterais. Que está preso como parafusos e tem ainda os apoios de plástico intactos. E apenas temos dois rebites nas pontas. Não é mal. Mas, aqui podem ver a quantidade de tinta que isto tinha entre a aba e a chapa. Podemos dizer que o carro foi pintado com as abas lá colocadas? Foi. Foi. Não quiseram ter trabalho. Simplesmente isolaram aqui a aba e temos aqui, pronto, a vergonha do costume. Acabamos isso e a falta de gosto pelo trabalho faz estas coisas partir no meu coração. São pessoas que não têm paixão, Pedro. São pessoas que são preguiçosas, não é? Concordo contigo. Estou um bocado feito à pressa. Não há necessidade. Exatamente. Não há necessidade de fazer isto. Estes carros não merecem este tratamento. Pois, claro que não. E nós vamos tratar disso. Nós vamos tratar de ti, pequenino. Vamos aqui atacar a aba da frente. Agora vamos ter que se calhar tirar o capô que é para conseguir chegar ali à parte da leveira da frente e dos faróis e piscas. Para tirarmos o para-choques. Para tirarmos o para-choques. E tirar finalmente também esta aba deste lado. E depois isto tudo feito. Temos que repetir tudo do outro lado. Do outro lado. É vezes hoje. Estás preparado? Estou. Mas vamos a soar isto que a malta não tem que estar lá com isto. Bora! Bora, puto! Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Acho que está a pena. Estou dando tudo a prósis agora. Estou bem. Já conseguimos montar tudo o que é plásticos e amas. Basicamente descrimos o carro. Descrimos aqui um pouquinho o carro. Não tivemos muitas surpresas agradáveis. O que eu estava à espera é de rebites e rebites. Portanto, tínhamos alguns parafusos. Quer ser mais alguma coisa? No próximo episódio já vou ter voz. Prometo! O próximo episódio será do quê, Pedro? Os mais atentos querem já saber. O próximo episódio é o nosso rebite mecânica. Ah, é o primeiro da mecânica. É o primeiro da mecânica. Ok, vamos tirar para a R da borracha e o filtro de água. Eventualmente. Está aqui, está aqui. Pedro, desperta as pessoas lá para casa. Porquê que tem que ser? Gostei-me de ter desse lado. Pedro, eu não gostou tanto, mas eu gostei imenso de ter desse lado porque eu vou lançar a série do Querida Comprei no Turbo. E no próximo episódio vai ser incrível. Está bem? Comprei. Comprei. Acho que o cara está mesmo aqui. Aí está. Seguramente está a perder. Mas olha, bebe aqui um chazinho. Já está quentinho. Fiqueis bem. Tchau. Há. Fiquei não. Esco se derrubar. Fiquei não. Transcrição e Legendas Pedro Negri